Olá, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar para você sobre os quatro órgãos do seu corpo que pode ter aí, digamos que, um problemão se você é um pré-diabético ou se você já é um diabético. Talvez você não é, talvez não esteja nem enquadrado aí no pré-diabetes, mas você conhece quem é diabético, talvez até na sua família mesmo você tenha pessoas que são diabéticas. Então é muito interessante você ficar ligado nesse vídeo para você entender aqui o que eu quero passar para você bem rapidinho, tá? E já vou falar dos quatro órgãos que são mais acometidos com os sintomas, que na verdade sintomas nada, os efeitos colaterais, digamos assim, das pessoas que têm açúcar no sangue muito alto, tá? Glicose alta. Geralmente o pessoal que tem diabetes, você sabe, ele tem glicose no sangue alta, tanto em jejum quanto também depois que ela come. Então vamos lá, o primeiro órgão que é, digamos que, afetado pelos efeitos colaterais do diabetes são os óleos, principalmente na forma de catarata. Ah é, catarata? Sim, catarata também pode ser um efeito colateral do diabetes. Sem falar naquelas pessoas que dão a retinopatia diabética e muitas delas ficam até cegos, sem visão por causa do diabetes. O outro órgão acometido é os vasos sanguíneos, são os vasos sanguíneos, principalmente a parte interna dos vasos sanguíneos, que são o endotélio, que é o endotélio dos vasos sanguíneos. Tanto é que muitas pessoas têm problemas sérios nos vasos sanguíneos das pernas, alguns chegam a ter problemas seríssimos na perna, que tem até amputar a perna, coisa ridícula, coisa muito ruim para as pessoas, ninguém foi feito para ficar tirando pedaço. Outro órgão que é muito afetado pelo problema com o diabetes, você sabe que são os rins. Sim, tem muitas pessoas que têm que ir para a hemodiálise. Hemodiálise por quê? Porque os rins são os filtros do sangue, e quando o rim não está funcionando direito, as pessoas têm que passar pela máquina, e a máquina vai fazer o serviço dos rins. Olha que problemão pessoal que tem diabetes. Por isso que é muito importante você usar métodos de prevenção para os diabetes. Outro sistema do seu corpo que é muito acometido, para o pessoal aí que tem grandes quantidades de glicose no sangue, é o sistema nervoso. Sim, o sistema nervoso das pessoas que têm diabetes geralmente é acometido. Daí você pode pensar em um monte de doenças que afetam o sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico, mãos, pernas, essa coisa toda. Quem é que não conhece aí o problema das neuropatias periféricas, que afetam os pés, as pernas, os dedos, os nervos periféricos. Pois é, é um problemão essa coisa. Bom, e a dica para você que está pré-diabético, para você que quer prevenir ou para você que já está com diabetes? A dica é, você tem que consumir menos açúcar, o açúcar de mesa, e você tem que comer, consumir menos carboidratos também, porque o carboidrato, todos eles vão se tornar em glicose. Eles entram como carboidratos, mas vão se transformar em glicose. Vai elevar a sua glicose e isso é muito ruim para você. Uma outra medida muito importante, tanto para a prevenção, quanto também para quem já tem o problema, é você usar a vitamina B1 na forma de benfotiamina. A vitamina B1 é a tiamina. Mas existe uma versão da tiamina que é lipossolúvel, que tem gordura nela, tá? É um modo da vitamina B1 que chama benfotiamina. Então, benfotiamina é muito importante para você ajudar a controlar essa questão do açúcar no sangue. E junto com ela, o famoso ácido lipóico. Ácido alfa-lipóico também é muito interessante para você baixar os níveis de açúcar no seu sangue. E uma outra coisa, quando você for comer, coma bastante folhas, coma bastante alimentos fibrosos. Os alimentos fibrosos, quando eles estão no seu intestino, no seu estômago, eles têm o poder de travar a absorção da glicose. Eles seguram a absorção da glicose. Ela vai ser absorvida com menos facilidade. E isso vai ajudar você a ter menos fome e vai ajudar você também na questão do aumento da glicose no seu sangue. É claro que comer menos carboidrato é uma das principais coisas que você deve fazer para manter isso aí, para prevenir e também para tratar o diabetes, tá? Então, eu falei nesse vídeo para você os quatro órgãos mais afetados pelo diabetes, pelo pré-diabetes e também você pode pensar em prevenção. Porque se você não tem agora e talvez você tenha até um histórico familiar de diabetes, você já tem que começar a prevenir, porque lá no futuro isso pode acontecer, tá? Então, é isso aí. Conhecimento é muito importante. E quando você usa essas táticas que eu te falei, você vai melhorar muito, vai melhorar muito as suas condições de saúde, seu dia a dia, né? A sua vivência no dia a dia. Você vai ter muito mais, digamos que, comodidade e ficar muito mais tranquilo. Conhecimento para tratamento de doenças usando métodos naturais, você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. A gente fala esses assuntos que eu falei aqui e muitos outros. São mais de 1.800 horas aula nesse curso. O curso é a duração de dois anos. Em dois anos, você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas aos tratamentos naturais, tanto para prevenção, né? Você vai usar os tratamentos. Tratamento é porque se você já tem a doença, você vai usar também os métodos para prevenir, que é o mais importante, tá? Então, é isso aí. O curso é totalmente online. Se você tiver um tablet, um smartphone, um computador, você vai assistir as aulas daí da sua casa. Está chovendo, está caindo granizo, está tudo, o trânsito está congestionado, você está na sua casa, tranquilo, quentinho, bonitinho, assistindo as aulas. E outra coisa, as aulas não são gravadas, tá? As aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Olha só que legal. Muito bom para você interagir com os professores que são muito bons, tá? Tem professor aqui na Escola Indústria da Saúde Brasil, que já foi professor de escola internacional, ou seja, o cara atuava em faculdades do exterior. Muito importante esse tipo de professor, esse tipo de gabarito profissional que o professor tem para passar para você, tá? Então, você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. No final desse curso, você vai receber um certificado emitido para uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, atendendo a sua clínica, atendendo seus clientes e pacientes, sua loja de produtos naturais. Quem sabe você pode se tornar um coaching na área da saúde natural. Muito interessante. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem no WhatsApp. Fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Não deixe para amanhã. Faça a sua inscrição e se torne um profissional da área da saúde natural. Agora, saiba da saúde natural.